A gente sabe que hoje o transtorno do espectro do autista é um dos transtornos de neurodesenvolvimento mais frequentes, um dos mais frequentes e que causa o maior impacto na vida da criança e de seus transtornos familiares. É importante o diagnóstico precoce para que a gente possa fazer as intervenções adequadas numa época de neurodesenvolvimento que existe uma neuropracidade muito grande e aí a gente precisa fazer essa intervenção e o diagnóstico é de suma importância. Então o objetivo desse encontro é orientar os pais, ficar atento aos sinais precoces de autismo e com isso também a gente orientar as terapias que devem ser feitas nessa idade que vai ter o maior efeito as terapias. Esses eventos são riquíssimos por vários motivos. Um, o primeiro é pela informação porque são profissionais de alto gabarito que trazem o que tem de último sobre os temas que tiram dúvidas e o segundo que eu acho tão importante quanto é a troca. A gente encontra paz, a gente se fortalece, a gente compartilha informações, é uma energia que só quem está aqui dentro consegue. Esse evento ele surgiu então após o diagnóstico do meu filho, né? Sou enfermeira aqui na instituição há dez anos, não trabalho com autismo, trabalho com transplante e após esse diagnóstico, eu procurei algumas mães para nós realmente unirmos forças e esse evento ele surgiu em nossas ideias. Quando nós trouxemos essa ideia para a doutora Regina e doutora Simone, elas abraçaram totalmente e na primeira reunião que nós tivemos com o doutor Jorge Fares, ele realmente nos apoiou integralmente, realmente a Fonfarm e Famerp abraçou a causa. E a importância é que realmente os pais eles fazem parte, são protagonistas do tratamento do filho, né? Então fazem parte de todo o processo, tanto o diagnóstico como tratamentos, terapias, tanto os profissionais, pedagogos, os profissionais da saúde e os pais. Então, por isso a ideia deste evento ser aberta tanto para os familiares como para profissionais envolvidos na educação e na saúde dessas crianças. Legenda Adriana Zanotto